Caralhinha, beleza? Tá começando mais um vídeo No canal No canal No canal Ah, tá começando mais um vídeo No canal No canal No canal No canal Espero que vocês gostem Eu tô aqui no mundo do Pedro Eu tô no mundo do Pedro Peraí Ó, galera Vou dar um cortinho aqui pra mim eu vou tá normal Pronto, galera Vou até aqui Tá normal aqui Oi, senhor Não é dor Você deu um porradão No meu dia, meu senhor Mas calma, hein Enquanto aí Sua torcida não tem nenhuma dúvida Se Deus quiser Eu acho igual Pra mim Paga Dá aí, picareta aí, Pedro Eita Vai logo Cala aí, para Pai, para Tá ali, ó Dá ali, pode pegar Vai até pôr o meu Opa É, vai pro negócio Vivo Tá faltando alguma coisa Seu pé É mineral aqui já Esse tipo de pedra Mano, minha pedra é muito diferente que eu assumo aqui Tá aqui, do outro lado, né? Vem cá, vem aqui Pedro, empresta aí, velho A madeira Só faz, empresta aí Me dá então Me dá logo Pedro, me empresta aí A sua bolsa de table Vai lá Pronto, já brincar, já usei Vou pegar pedra Pegou de pedra? Tem, é só picareta Eu vou fazer a espada Eu vou fazer a espada Oi, já tá picando de noite, velho Tá bom, vamos fazer a espada aqui? Faz Vou pegar a madeira Pegou a madeira, né? Aqui As duas, seis portas Fazer mais tiques Tá, pega, tá ficando de noite, pega Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui, entra aí, velho Tá bem, velho É para lá passar, não é? Agora eu moro aqui mesmo O que importa a mãe feia? Eu não gostei muito não. Amor, corta a espalha e pide que eu vou dar uma pra você. Tá. O que você fez? Você fez tudo errado. Olha a porta da frente, para de trás. Deixa eu testar, deixa eu sair daí. Aê. Pedro, eu vou fazer um negócio aqui. Amor, pica de picareta? Não, pica de picareta você já tem. Tem padre. Aqui. Eu tenho outro aqui. Você sabe que eu tô todo mundo usado. Tem um negócio de arata que eu vou lancer. Não, agora eu já tenho tudo já. Tu tem machado? Tem. Tem espada, tem machado, tem a pá. Eu tô sem madeira. Pé. Não vou, mas já esteja. Não vou, mas já esteja. Não vou, desculpa. Até porque eu tenho razão. Eu não tenho nada pra fazer. Ah, não pode eu não vou. Eu não sou. E não tem o seguinte, pra mim, que eu tenho que medir pra você também não. Eu não sou mulher. Eu guardo uma denso. Sabe o que eu tenho também? Sabe o que eu tenho também? Amor, quem coloca o botão na nossa casa? Olha o que eu tenho? Fornalha. Olha o que eu tenho aí, meu irmão. Você já coloca o que já? Coloca uma coisa pra ficar craio aí, pra gente aí, Pedro. Outra folha, né? Pedro, coloca alguma coisa aqui, velho. Ô, Pedro, velho. E pra esquentar? Vou esquentar a pedra. Vou esquentar cinco pedras. Mas já acabou. Por quê? O que tu quer? Pronto. Pedro, a gente foi meio burro. Cê daí. Pega algumas pedras aqui, Pedro. Eu não sei, mas o que eu tenho aqui. Pô. Olha aí, Pedro. Você tampou ali? Eu tampou. Ali. Pô, vou deixar a nossa casa malarga. Bosta. O que tu foi que babia? Cê daí, velho. Eu tenho um zumbi ali, velho. Vou pôr uma pedra pra sair. Um zumbi ali, velho. Eu quebri, eu vi um zumbi ali, sai fora. Mas aquele que quebrou a porta. Pelo visto, o papá do oitenta foi falso, com certeza. Olha só a cara desse jeito. O que aconteceu assim? Viu, professor? Tá bom. Aqui, ó. Aqui tá bom. Põe tudo essas pedras a passar. Espera aí, eu vou ter que usar um pouquinho aqui pra colocar aqui, ó. Vamos fazer o tempo de pedra? Não, não. Vai não, vai não. Porque o que quer tá louco, mãe? Vamos fazer o pedra a passar? Vem, pô, aí. Pedro, vou quebrar essa fornalha e tu pega. Quebrei. Agora coloca rápido, vem. Põe todo o poder aí. Porque eu só tinha quatro. Não, aqui eu vou pôr quase tudo no esqui. Você tá com as pedras? Coloca as pedras aí. Colocar mais um pouquinho de esqui... Ah, vou colocar minha espada de madeira. Se acabar. Vou colocar aqui. Aqui, o outro. Vou colocar aqui. A bobeira do pau. Pô, tem duas coisas. É tudo essa, eu vou... Vou meter um pouquinho mais pra tá aqui. Pedro, e essa daqui? Aí, agora sim. Galera, na hora que tiver um pouquinho mais ponta aqui, a gente já volta. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né? Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se novo, deixe um like, se inscreva, e fui.